A Academia de Futebol, pra repercutir, né? Ou pelo menos pra ver como é que tá a repercussão nessa segunda-feira de todo esse episódio. Gustavo Berton está ao vivo, lá no CT do Palmeiras e pode passar pra gente como é que tá essa agenda do Palmeiras hoje, Berton. E ainda repercute muito por aí o lance de ontem no Beira-Rio. Bom dia, meu amigo. Tudo bem, Calheiros? Bom dia pra você, bom dia a todos. A gente tá aqui em frente à Academia de Futebol. O Palmeiras vai ter mais uma semana cheia, né? Já que você quer falar aí da agenda do Palmeiras. Pela segunda vez consecutiva, o Mano vai ter aí uma agenda cheia pra trabalhar o jogador e só ele não vai poder ficar no banco. Afinal de contas, recebeu aí o terceiro cartão amarelo. Claro que repercute muito esse lance do Palmeiras, né? O palmeirense ainda digerindo essa questão toda de bola na mão. Falta no William, né? Essa questão toda do VAR, enfim. O Palmeiras poderia ficar um pouco mais próximo aí do líder Flamengo. Mas não tem o que fazer. O Palmeiras tem que trabalhar. Como eu falei, tem a semana cheia. Hoje o time tá de folga, se reapresenta amanhã pra começar os trabalhos visando compromisso no próximo final de semana contra o Atlético Mineiro. Agora, toda a chegada, Calheiros e amigos, você sabe que ela provoca algumas mudanças no clube de futebol, né? O Mano Menezes chegou após a passagem do Felipão. E isso, claro, que vai implicar em algumas mudanças no Palmeiras, sim. A diretoria já falou que uma pequena reformulação, ou uma reformulação no grupo, ela vai acontecer. E aí, claro que vai passar por uma conversa com o técnico Mano Menezes, ver o que ele tá achando, quais jogadores ele considera principal. A ideia do Palmeiras é começar já no final do mês de novembro a outubro, uma reformulação nesse elenco do Palmeiras, já visando 2020. A ideia é utilizar mais jogadores da base, fazer uma ou outra venda pontual. E tem uma posição que o Palmeiras vai olhar com um pouco mais de cuidado, que é a questão do gol do Palmeiras. O que acontece nesse momento? O Palmeiras tem o Everton e tem dois goleiros muito experientes, tanto o Jailson quanto o Fernando Prazo. Jailson com 38 anos, o Prazo com 40. O contrato desses dois goleiros vai até o final do ano. O Palmeiras não descarta a possibilidade de contratar um goleiro mais jovem, se desfazer de um desses dois goleiros, não renovar o contrato com um desses dois goleiros. E o que ficar, não sei se o Jailson ou o Prazo, ir passando o bastão pra esse goleiro um pouco mais jovem que vai ser contratado. O Palmeiras tem um nome muito forte que tá olhando no mercado. É o Ivan, goleiro da Ponte Preta. Goleiro experiente de 22 anos, recentemente contratado pela seleção brasileira. É um goleiro, sim, que interessa ao Palmeiras pra temporada de 2020. Palmeiras, observando muito de perto esse jogador, já tem, inclusive, uma conversa com o goleiro pra que ele venha atuar no Palmeiras em 2020. E aí o Palmeiras, se desfazendo de um dos dois goleiros, ou o Jailson ou o Prazo, o que ficasse, iria ir passando o bastão pra temporada 2020. Então, há sim uma questão, uma conversa da diretoria com o Mano Menezes pra essa reformulação no grupo do Palmeiras. Como eu falei, aproveitamento da base, venda pontual de algum jogador e, claro, alguma contratação pontual pra temporada 2020. Tudo isso vai começar já nos próximos dias, já há uma conversa com o técnico Mano Menezes pra que isso aconteça pra 2020. Claro, o Palmeiras ainda pensando esse ano, né? Tem o Campeonato Brasileiro, tá brigando pelo título, mas não deixando, claro, de pensar no ano que vem, afinal de contas. Na pior das hipóteses aí pro Palmeirense, o Palmeiras tem uma Libertadores no ano que vem. Se não conseguir alcançar o Flamengo, não chegar ao título do Campeonato Brasileiro, tem uma Libertadores no ano que vem. E, mais uma vez, a Libertadores vai ser a prioridade pra equipe do Palmeiras. Então, a diretoria já tá pensando no ano que vem e essa questão é bastante pontual aqui na Academia de Futebol Calheiros e Amigos.